Posso fazer um vídeo rapidinho com vocês? Eu estou aqui com o Grupo Parve, apresenta isso pra gente, pra quem está assistindo. Eu sou Otávio Marinho, sou gestor de compra de veículos seminovos do Grupo Parve aqui em Recife. E realmente está sendo muito proveitoso o curso. Realmente está se surpreendendo com as informações e as experiências que a gente está adquirindo aqui durante esses dias que a gente está aqui junto com o pessoal. Bacana Otávio, e você? Anderson Alves, comercial da Doilex Natal, Grupo Parve. Como o Otávio falou, é um treinamento bem dinâmico, um treinamento que envolve e muita informação que no dia a dia a gente acaba deixando passar e está se visitando e aprendendo mais aqui. Que rico no treinamento. Que bom Anderson, Edgar. Eu sou Edgar também, trabalho aqui em Recife, sou supervisor da parte de avaliação. E realmente é o que o pessoal falou. A gente tem que estar sempre se renovando e procurando para aprender e o curso está nos proporcionando isso. A troca de experiências, acho que está acontecendo de melhor aqui. É um trocando experiências com o outro. E curiosidade, porque assim, só um minuto, vem por aqui um pouquinho Otávio. As pessoas sempre pensam que muitas vezes a concessionária não precisa ir para curso. Às vezes as pessoas perguntam isso para mim que acabo conversando com os participantes. Tem algum ponto que vocês falariam para quem está assistindo, para quem é concessionária? Que realmente, assim, isso aqui é que vocês têm para falar que seria um ponto muito importante. O que vocês mais destacariam? Legal isso aí, porque nós participamos recentemente de treinamentos que foram proporcionados pela montadora específicos para a área de avaliação. Sim. Viajamos até para São Paulo, fizemos curso também com vários peritos dentro da própria fábrica de uma montadora do grupo, da Toyota, que foi o caso. Mas aqui, realmente, a gente viu na prática, na teoria, no dia a dia aqui. E assim, como vieram pessoas de várias localidades, tudo bem que estão aqui na região Nordeste, mas que vieram cada um com sua experiência, né? São gestores, são avaliadores, são pessoas que vivem nesse meio. Acho que aqui, realmente, há um sentimento, realmente, daquilo que a gente precisa no dia a dia, né? Essa questão da gestoria, dos detalhes, né? Desses detalhezinhos que, muitas vezes, a gente não olha, como você falou, e que acaba a gente passando despercebido e, muitas vezes, comendo um sapo, né? Como a gente fala na linguagem aí fora. Ah, legal. Fantástico. Obrigada pelo depoimento. Obrigado.